Fala pessoal, seja bem-vindos a mais um vídeo e hoje a Grazi quer gravar um negocinho diferente pra vocês, eu tô subindo aqui, tava só esperando pra pegar um negócio com ele e eu já mostro pra vocês, então já deixa o like, já vai se preparando pra comentar e se inscreve no canal se não for inscrito, tá? Vamos lá! Você já tá gravando? Pessoal, estamos aqui hoje com a Cris, vamos fazer uma limpeza não vai dar pra ser Botox ainda, porque olha a situação já melhorou bastante né Cris, da primeira vez que eu vim aqui? Melhorou, melhorou vai ajudando, não dá pra fazer outro procedimento ainda não Como eu comentei já, acho que comentei no Instagram, não lembro se eu comentei aqui comentei aqui no canal também, eu só tinha feito uma limpeza de pele né, antes de vir aqui fazer com a Cris, que eu não tinha gostado da forma que a pessoa fez e aí a Cris foi uma indicação da Natasha, que foi quem eu fiz o curso de automaquiagem vim, fiz a primeira, foi ótima, já melhorou bastante ela me ensinou várias coisas, principalmente sobre a limpeza da pele que eu tava lavando todos os dias com aquele sabonete de tirar a oleosidade então eu tava limpando demais, agora eu tô usando o shampoo Johnson que eu mostro depois pra vocês mas é aquele amarelinho, bem fácil de achar hidratando o protetor solar a Cris vai ver hoje sobre também a vitamina C, porque eu não uso da última vez ela passou uma no meu rosto vamos ver se vai ser essa que eu vou usar e o Flávio vai mostrar o procedimento Oi, eu sou a Cristiane Costa eu já sou esteticista, já vai fazer 14 anos eu sou técnica em estética pelo Senac e sou formada pela Unifenos em estética e cosmética film, né? tem currículo você viu? aí sim vamos começar, então limpando a pele essa linha que a gente usa é uma linha vegana da Haas da Haas Cosméticos e essa é a parte da limpeza da pele e é cheiroso, né Grazi? hum, uma delícia hum, grana você vem limpar a pele e já sai com tudo limpo eu falei pra Cris que ela da outra vez tratou até a sinusite, limpou tudo melhorou a sinusite? hum desentupiu tudo é que vai fazendo massagem, né? hum e eu acho que foi os olhos também é a poção mágica não, e não adianta, porque além de tudo isso, eu ainda sou acupunturista já faz 4 anos então na hora da massagem eu vou estimulando alguns pontinhos também de acupuntura, né? que é o Chiaxon curar os negócios, isso? adoro claro que tá com medo da Cris de ver um escravo nele não, minha pele é uma pele de bebê se eu tirar a máscara, meu Deus do céu ela vai ver a barba eu tenho barba eu deixo a barba pra não aparecer as imperfeições meu Deus ele tinha muita foliculite no pescoço mas melhorou esturricada de seco eu falei, olha só que coisa tava muito ressecada essa parte do queixo e com luva, né? é o problema é a luva acabou com a minha pele mas é por isso que eu só uso luva na parte da extração porque? é o látex, né? é, ficou tudo esbrançado e aí o látex reage a produto e fica esfregando tava até ardendo, pra você ter noção mhm ouh Tchau. Flávia, o intuito é você não me fazer rir. Por que eu tô com a máscara? Essa já pode. Ah, essa pode? É. Ai, Cris, então, ó, próxima vez você fala pra ele. Se fosse no Botox, não poderia. Próxima vez você traz a câmera e se grava, porque senão tá bom. No dia que eu fui fazer a sobrancelha, eu não quis levar ele, não. Eu gravei com o celular. Olha como é que puxa na onde que tá ressecado. Nossa, aqui, ó. Fica mais sequinho, né? Ó, praticamente assumiu o produto aqui, ó. É verdade. E aqui. É legal, porque aí você pode concentrar na onde que você tratar. E aí a espinha tá numa área ressecada. Incrível que pareça. E é onde o meu óculos fica apoiado. Será que tem a ver? Essa foto tá dando alergia do óculos agora também, né? Porque eu fico o dia todo, né? O óculos, ele apoia bem aqui. O óculos de grau. Eu creio que o óculos não ia ressecar a pele, né? É que ele fica assim, ó, escorregando. Ele não fica paradinho. Ele desce. Talvez na ótica eu ia ajustar atrás pra ele não ficar caindo. Mas eu acho que o problema deve ser... Não sei se é no nariz, mas eu posso ver. O Flávio tem as chavinhas, né? De apertar. Pode ser isso. Eu não uso o creme específico pra área do olho. Eu uso mesmo. Nossa, a espinha tá grande, né? Tô com um pouco de rosco aí na espinha. Oh, maldade. Obrigada. Só por fechar limpo o nariz. Olha o pezinho. Essa é a máscara de argente. Ela clareia? É, né? Dá diferença. Conseguiu ver a diferença pela câmera? Você não, mas o pessoal vê. Vocês viram? Deixa ele comentar. Você não assiste. Você não assiste, mas não assiste. Não assiste-lhe. Vai, dá para ver que ela não decide. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse é o pílio ultrassônico, que atrapalha uma limpeza mais profunda da pele, faz uma esfoliação e ajuda na extração, porque ele já tira a maior parte das impurezas da pele, então a extração fica mais fácil e menos dolorida. Olha, parece que tá o barulhinho. Aí a gente passa um soro fisiológico ao meio condutor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 E eu estou trabalhando aqui também para permear o produto, para entrar bem a vitamina C como herdeu. O detector solar para finalizar. Ai, me deu sono. Bom, gente, esse foi o resultado. Acho que vocês vão conseguir ver, né? Tinha muita coisa. Essa foi a segunda sessão de limpeza de pele que eu fiz. Fiz uma mês passado e a gente mais ou menos um mês refiz. E agora vou ver com a Cris qual será o próximo procedimento. Então, vocês acompanharam todo o processo. Vocês viram que não é algo muito simples, né? São vários procedimentos. O Flávio estava aqui até cansado. Meu Deus. Já disse que da próxima. Ele não quer nem saber de aparecer aqui. Vou vazar. Mas, gente, é isso. Porque para cuidar da pele são vários processos, né? Então, não tem como ser rápido. Eu acho que demorou mais ou menos duas horas. Duas horas, né? O valor que a Cris cobra nessa limpeza que ela fez na minha pele são 150 reais. Então, quem é de Poço de Caldas, região. Eu vou deixar aí o contato da Cris ou Instagram e WhatsApp dela. Só para vocês chamarem, vocês vão conseguir agendar com ela. E também tem os outros processos, procedimentos que ela faz. Cada pele é um tipo de limpeza, é um tipo de procedimento. Você chegando aqui, ela vai analisar e vai ver o que é melhor para vocês. Ela sempre vai cuidar da sua pele para o que você precisa. Não é algo focado, não é algo igual para todos. Cada um tem uma pele diferente, uma mais madura, uma não. Uma assim, cheia de espinha, outras não. Então, é isso. Cris vai falar com vocês sem encerrar o vídeo. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Qualquer coisa eu estou à disposição. Então, é isso. Se não é inscrito, se inscreve. Deixa o like, comentário. Segue no Instagram. Quem segue no Instagram já viu aqui os stories que o Flávio fez. Até me fazendo rir, coisa que não podia. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.